Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, este dia vamos meditar o parágrafo 1385 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, 19 de novembro, hoje após a Santa Comunhão, Jesus me disse quanto deseja vir ao coração dos homens. Ele falou com essas palavras, desejo unir-me com as almas humanas, a minha delícia é unir-me com elas. Fica sabendo, minha filha, que quando venho pela Santa Comunhão ao coração dos homens, tenho as mãos cheias de toda espécie de graças e desejo entregá-las às almas. Mas elas nem me dão atenção, deixam-me sozinho e ocupam-se com outras coisas. Ó quão triste fico por não reconhecerem o amor. Procedem comigo como com alguma coisa morta. Respondi a Jesus, tesouro do meu coração, objeto único do meu amor e toda a delícia da minha alma. Desejo adorar-vos no meu coração, como sois adorado no trono da vossa glória eterna. O meu amor deseja recompensar-vos, ao menos em parte, pela tibieza de um tão grande número de almas. Ó Jesus, eis que o meu coração, que é para vós uma morada, a qual nada tem acesso, vós descansais nele como um belo jardim. Ó meu Jesus, até logo já tenho que ir trabalhar, mas provarei o meu amor para convosco pelo sacrifício. Nada deixarei passar, nem permitirei que me escape alguma ocasião para isso. Rezemos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Deus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Obrigado.